Olá pessoal, estou iniciando aqui um pequeno curso de matemática e vamos falar aqui sobre os números racionais nessa aula 1 então vamos definir o que é número racional então a definição de número racional um número, o número x é racional se é da forma a sobre b em que a e b pertencem aos inteiros a e b pertencem aos números inteiros e b é diferente de zero, justamente porque não existe uma divisão por zero então aquele b ali que está no denominador é diferente de zero esse a é chamado numerador e o b é chamado denominador então isso é um número racional o símbolo dos números racionais é um q esse aqui é o símbolo dos números racionais então como eu chamei x de racional esse x pertence a esse conjunto ou o a sobre b pertence a esse conjunto a sobre b é um número, x é um número x igual a a sobre b, a gente tinha dito lá no início na definição pertence ao conjunto dos números racionais então esse aqui é o conjunto dos números racionais representado em símbolo agora depois da definição vou dar aqui um exemplo dois exemplos 5 pertence aos racionais pois o 5 é igual a 5 sobre 1 onde 5 é inteiro e 1 também é inteiro e 1 é diferente de zero o 1 ali é como se fosse o b então aqui é a mesma coisa que o a ser igual a 5 e o b ser igual a 1 então 5 é um racional agora o número 2 sobre 3 também é racional por que? pois o 2 pertence aos inteiros e o 3 também pertence aos inteiros também nós podemos representar os números racionais assim o que é o conjunto dos números a sobre b tal que a pertence aos inteiros b também pertence aos inteiros e o b é diferente do zero demos o exemplo e conhecemos o que é um número racional então é isso pessoal se liga aí no canal não perca a próxima aula na aula 2 vamos definir os números inteiros não perca a próxima aula que isso vem Obrigado.